Na Argentina e no Chile, os danos causados pelas cinzas do vulcão vão muito além de prejudicar o tráfego aéreo. Ainda era madrugada quando a nuvem de cinzas atingiu Buenos Aires, cobriu carros estacionados nas ruas. E o dia amanheceu assim, céu carregado e o sol escondido. O vento frio soprou forte, trazendo do Chile a poeira cinzenta do vulcão Puerrui, que está em erupção desde sábado. A cidade já havia sentido os efeitos do vulcão, que interrompeu o tráfego aéreo na terça-feira. Deu uma melhorada, mas o problema voltou. Tanto na Argentina quanto no Uruguai, os aeroportos tiveram que parar. Em Buenos Aires, todos os voos que deveriam sair do Eceiza e Aeroparque foram suspensos. Sem estresse, para quem tem tempo. O serviço de meteorologia prevê eventos melhores para esta sexta-feira, soprando em outras direções. Isso pode liberar o espaço aéreo na capital. Mas no sul do país, os aeroportos continuarão fechados por tempo indeterminado. É praticamente impossível chegar ou sair de várias cidades nessa região da Argentina, que fica bem perto do vulcão. Mas o caos vai muito além das viagens interrompidas. Começa a faltar tudo nas cidades do sul. Voluntários se organizam para distribuir água e comida. Doações que começam a chegar. Os pastos estão cobertos de cinzas. Os rebanhos estão sendo levados para outras áreas. No Chile, onde está o vulcão, os peixes estão morrendo com a contaminação dos rios.